O Nova América é o número 2, Clube Atletico Ipiranga é o número 3, Guarani é o número 4, Rio Branco Eterno é o número 5, Adia é o número 6, Unidos da Coordinação número 7, Morada do Sol é o número 8, Gramado é o número 9 e Camisa 10 é o número 10. A sequência vai ser primeiro do grupo A, depois primeiro do grupo B, segundo do A, segundo do B. A tabela já está definida, com a questão de turno único dentro do grupo, classifica-se 4, Caizão fora e... Bom, o Pezão, o nosso subsecretário, vai fazer o sorteio, antes eu quero só fazer uma explicação, a NET vai transmitir a competição, Foi falado aqui já, o canal NET Cidade, que vai para quase 30 municípios aí em volta, vai sempre, cada rodada, fazer um jogo. Está para ser marcado, o Ariel já foi? Nosso chefe de gabinete, ele que está fazendo a ponte com a NET, na semana que vem eu devo sentar com a direção da NET, para a gente definir como é que nós vamos fazer isso. Eu vou pedir para que a gente tenha, pelo menos na primeira fase, como contemplar, no mínimo, um jogo, Panhoca, todas as equipes. Então, a ideia é que todas as crianças apareçam na televisão, todos os clubes, os seus respectivos patrocinadores locais, apareçam na NET aí, depois vocês podem pegar um DVD lá também, que a gente garanta a transmissão, de pelo menos um jogo de cada equipe na primeira fase. Lembrando que só um cai na primeira fase, então, é certeza que os clubes que seguem aí vão ter bastante jogos mostrados aí na TV regional, tá bom? Vamos lá, pezão. Canal 8, analógico, e 26, digital, que é da NET. Então, aí nós vamos ter, aí tem a questão, quem é mandante, vai ser o jogo lá na casa, o visitante também vai estar aparecendo. Então, 5 rodadas dá para todo mundo aparecer. O número 8, Morada do Sol, 9, Parque Gramado, e 10, Camisa 10. Então, é um sorteio só, né, claro, que os 4 grupos, das 4 modalidades, categorias, melhor dizendo, são iguais. Então, vamos lá, pezão. Vamos compor o grupo A. Primeiro do grupo A. Vamos lá. Primeiro do grupo A. É o Guarani Futebol Clube. Vamos agora. Primeiro do grupo B. Se eu estivesse narrando bingo, né, bingo no pé. 9 é. É o 9. É o 9. É o Parque Gramado. Tá no grupo B. Segundo do grupo A. Segundo do grupo A. Seis. Adia. Adia é o segundo clube do grupo A. Segundo clube do grupo B. Número 3. Clube Atlético Ipiranga. Clube Atlético Ipiranga. Ipiranga no grupo B. Ó, pezão. Você que vai definir os grupos aí. Número 5. É o Rio Branco Eterno no grupo A. É o terceiro do grupo A. Grupo B. 1. Colorado no grupo B. Terceiro do grupo B. O quarto time do grupo A. Número 2. Nova América. Nova América é o quarto grupo do grupo A. O quarto time do grupo B. É o número 8. Morada do Sol. Morada do Sol. O último time para fechar a chave do grupo A. É o camisa 10. Número 10. E, obviamente, para fechar o grupo B. É o Unidos da Cordenúncia. Então, o grupo A. Isso vai ser para 10, 12, 14, 16. Guarani Futebol Clube. Adia. Rio Branco Eterno. Nova América. E camisa 10. Grupo B. Parque Gramado. Ipiranga. Colorado. Morada do Sol. E Unidos da Cordenúncia. Ok? Bom, aí foi favorecida no mando de campo aí. O Adia com Nova América, né? Os dois lá vão mandar jogo no Torino, né? Vai ter mais jogos em casa do que as demais equipes. Capricha na Grêmora lá na semana. Todo mundo anotou, querem...